Oi, meu nome é Loma, eu faço Química e Licenciatura na Universidade Federal de Itajubá e atualmente eu estou no NET e dentro do NET nós temos um projeto de extensão chamado Práticas Inclusivas no Ensino de Ciência. E nesse projeto nós atuamos com alunos com deficiência do ensino básico. E no meu caso eu atuei com alunos de altas habilidades e autismo, juntamente com o mestrando em ciências, e nós montamos um sistema solar com ele e foi um total sucesso. E já te disse, é imprescindível que haja recursos na universidade para manter ações do projeto. E acessem a página do projeto, chama NET e tem também o site, que é neft.com.br.